Olá galerinha do Brinquedo Surpresa, no vídeo de hoje eu tô gravando mais um episódio da série Busca de Demise, então galera, acho que hoje, se eu não estiver enganado, hoje é o 16º episódio da série Ou é o 15º, eu confiro depois isso aí pra vocês, então, logo aqui no início do vídeo eu queria pedir desculpas galera Por eu não estar conseguindo aí, eu não estar conseguindo trazer vídeos pra vocês galera Já tá com um tempinho, desde o último vídeo que eu trouxe pra vocês galera E eu demorei galera, porque como eu já ouvi falar em outro vídeo, meu Xbox tava pra assistência técnica E devido a essa situação aí do mundo galera, fica bem difícil consertar um eletrodoméstico galera Então eu queria que vocês me entendessem, então, logo de início eu peço desculpa aí, então peço desculpa mesmo Então, mas antes de tudo, se inscreve no canal, ative o sininho de hoje, pra não perder nenhum vídeo novo Galera, então vamos lá E bom galera, logo no início eu queria mostrar pra vocês que eu estou jogando aqui à noite galera Deixa eu mostrar aqui pra vocês o horário certinho galera São exatamente sete e sete da noite galera, é isso aí, dezenove e sete da noite Né galera, então vamos lá Então, foi lá, já tá com um bom tempo que não acontece nada de estranho na série Então eu pensei, como se eu estivesse jogando hoje, quem sabe a noite vai acontecer alguma coisa estranha Então, né galera, vamos lá na caverna Porque a gente ainda não terminou de explorar aquela caverna galera Então os outros museus que eu estou trazendo, estão focando aí só mais na caverna Então vamos lá, ou não sei se eu vou no Nether hoje Ah, eu falei que eu não ia mais no Nether galera, enquanto eu não tivesse formado de arroz Então vamos lá na caverna, ver se vai acontecer alguma coisa de estranho por lá Galera, lá gera muito móvel mesmo, vocês não tem ideia quanto móvel gera naquela caverna Então eu acho que eu estou perdido aqui hein galera, deixa eu ver Não é, cadê aí, a caverna deve estar por aqui Vamos ver Marca esteja por aqui Calma, acho que é aqui hein, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada Se chegamos aqui na caverna Tudo na entrada aqui da caverna, agora vamos entrar Pra explorar aqui aí o local Ó, aqui tem uma entrada misteriosa hein galera Não sabia, não sabia dessa entrada Não sabia mesmo Mas enfim, vou continuar mais proclamando aqui umas tochas Mas eu não vou me aprofundar muito nisso não Então tem dois caminhos Depois eu exploro essa rede da caverna ali Quero colocar só naquela outra região que a gente está explorando ali Ah meu Deus, que tomei dano, nem do nada, vocês viram? Galera, muito estranho mesmo, deve ter sido só, deve ter batido na parede Mas tomado, não do nada, nunca, nunca tomei galera Então como eu disse, jogando a noite tudo pode acontecer né galera Então como de costume eu sempre mostro horário pra vocês do meu videogame Só que ele tá com horário totalmente errado galera Porque esse, esse, o Xbox 360, ele não, ele não tem um sistema de definição de hora Como assim, vocês não estão entendendo A hora não fica certa nele galera A gente coloca uma hora, quando a gente vai olhar, mudou Ahn, mais ou menos daqui uns dias Mas por outro lado galera, o Xbox 360 é o meu videogame preferido Tirando essas coisas aí Mas fora isso, é perfeito galera Tem um monte de jogos que só tem pra Xbox 360 E não é só isso galera, tem outras vantagens desse videogame Então vale a pena você comprar um, um Xbox 360 em 2020 Tendo aí, em vista galera, o lançamento do, do novo Xbox Né, Series, se eu não me engano é X Series Sei lá como é que se chama Vai ser um novo videogame da Microsoft Mas enfim, eu ainda, eu compraria assim, mais um videogame Esse Xbox 360 em 2020 Se eu ainda não tivesse ele galera Porque com certeza é um ótimo videogame Não, não dá muitos defeitos Só foi a primeira vez, né Que aconteceu comigo Mas enfim, é um ótimo videogame O Minecraft também é ótimo Parece que é muito igual ao dentro do PC Então eu tô andando aqui galera, entrando na caverna Então se eu tivesse o mapa Eu ia saber em qual poder nada eu tô Mas eu acho que eu já tô mais ou menos ali Por volta da camada Quase, eu queria tá na 12 Porque na 12 tem aquele leve diamante Então eu tô entrando pra caverna Aqui na caverna galera A gente já também, já encontrou a cruz do, do Lick Então a gente já encontrou muita cruz do Lick nessa série galera Vocês não tem ideia Muita mesmo galera Então eu pensei Essa caverna deve ser a caverna do, do Lick Então eu não tô achando a última lugar A gente encontrou galera A gente ali a gente encontrou o minério de esmeralda parece Então a gente já encontrou muita coisa mesmo Nessa série Só no meu mundo aqui mesmo já aconteceu Muita coisa estranha Já teve vários sinal do D-Miner Então eu tô estranhando Porque já dá pra um tempo que o D-Miner não dá um sinal aqui pra gente O último foi que apareceu o Obesígnio de Largo Que a gente tinha colocado ali O cavalo Ué, eu tô preso na caverna? Não é possível, eu tô preso aqui pessoal Não consegui sair Vamos pra lá Que eu acho que eu tô pra lá Eu acho que é por aqui Ou que eu tô voltando Não sei Calma Tô todo perdido nessa caverna galera Porque ela é enorme Então aqui já tem mais uma espéciezinha de continuação Vamos ver se tem aqui Ah, eu lembro que a gente no último vídeo A gente fez uma Uma espécie de De ponte De bloco de terra Não sei se vocês lembram Mas a gente fez sim Mas tem uns zumbizinhos Tem uns zumbizinhos Sai, sai, sai zumbizinho Sai zumbizinho Não bloquei minha espada Joguei minha espada Sai zumbizinho Sai Sai zumbizinho Sai zumbizinho Muito forte esses zumbizinhos aí galera Então foi nesse local que ocorreu o aparecimento da Cruz do Lique Foi praticamente por aqui Então eu só queria achar a O local onde a gente fez a ponte galera Parece que sumiu, será? mas não sei se vocês lembram mas a gente fez uma ponte pra pra gente ficar melhor pra gente atravessar aqui galera com certeza que foi no último episódio ou será que foi no penúltimo mas de qualquer jeito a gente fez a ponte o problema é que eu encontrei minério de ferro acho que no meu baú eu tenho mais de dois packs de minério então vamos voltar será que foi aqui que a gente fez a ponte galera aqui vou dar uma olhada eu lembro que a gente veio pra essa direção vamos pra lá tem um caminho eu acho acho que isso aqui é um caminho deve ter alguma coisa aqui em cima isso aqui tá muito escuro galera então já que eu tenho alguns blocos vamos colocar pra facilitar então se eu seguir esse caminho eu vou dar em algum ai não não só não saiu aqui mesmo mas vamos lá pra pegar esse nero de ferro tem que ter muito cuidado aí galera o foco é cuidado aí com outros creepers ai meu Deus creepers dois creepers não galera mas enfim esse vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado deixa aquele like e deixa o gostei né já tá com dois vídeos que eu morro naquele mesmo local então esse vídeo foi bem pequenininho só pra tá trazendo aí mais um episódio da série então foi bem curtinho o vídeo vocês vão reclamar mas enfim galera quem sabe amanhã eu possa trazer mais um episódio mas então hoje eu só queria pedir desculpa mesmo e trazer esse episódio pra série não ficar meio que inativa então esse foi o recado deixa o joinha se inscreve no canal ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo então eu vou ficando por aqui então fui adiós